Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera, estou aqui mais uma vez com vocês no canal da Tarlene E gente, eu vim mostrar uma make pra você que eu fiz na minha cunhadinha, ela tem 11 anos E vamos lá pro vídeo, rápido pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí